Olá galera, hoje tem mais um vídeo, né galera? E hoje eu consegui fazer um mapa, esse mapa lindíssimo do mundo Esse aqui é o mapa lindíssimo do mundo É um mapa muito bonito Literalmente igual a mapa mundo Então, nega Eu não vou ensinar não Mas eu devia um tutorial Eu achei um mapa pequeno Não sei porquê, mas eu achei um pequeno Mas um mapa grande Olha isso galera, eu vejo esse mapa muitas vezes Então, negoleta Como que somos nós que habitamos esse mundo? Primeiramente, por que não? Para onde eu quiser, né? Bora para na China Vamos dar uma olhada Gosto de China Olha, foi azul Pronto gente, achei muito pequenininha essa China Mas é titânico Então, o que eu li é titânico Pronto gente, agora vamos lá de titânico Porque eu sei que é titânico E é gigante, mas não é gente É muito grande, né? Pode ser gigante, mas não é muito grande Tanta medo, eu estou expandindo tão rápido assim Eita Vamos no diano aqui No diano Tá gente Deu para ver que não deu muito certo Que raiva Nossa Deu para ver que o mapa não é muito grande É gente, mas a gente não sabe Ele dá para o bocinho Assim, não Olha gente, como que é estranho É estranho, mas deixa assim Não tem problema, ninguém sabe disso Tá Por que não? Brasil Um lobo Brasil Ah, é o Brasil Grit eb Grit eb Tá ovo Hoje tá ovo Nossa, eles gostam de tia O que significa que eu ia achar Mas Por que não chama de tia? Gente, esse mapa é pequeno para mim Eu não vou fazer isso Gente Gente, eu achei esse mapa muito pequeno Olha só isso aqui É só isso aqui É um pouquinho antes do titânico Mas eu achei muito pequeno Esse mapa é velho Gente Só boas Aqui vamos esperar Quero ver que ele vai dormir na América Brasil Só para dizer que tem América Né galera Por que eu tô preguiça Eu não vou fazer o ar sobre isso Tá Vamos jogar o outro Como Devida na Rússia Eu quero dois reinos Vamos Um reino egípcio Um reino egípcio Um reino só Se criou Agora eu vou pôr o destino aqui Olha gente Criou um reino Ai tô tonto E eu volto Gente, voltei Agora eu posso ir De Rússia E esse aqui Porque eu não digito E eu também Eu esqueço Aqui Caraca, o Brasil já tá aqui Gente, já dominou a América E eu não vou muito Tipo, ali vai dominar muito O meu ar vai dominar Cada continente Não Não precisa de dominar Nem pra fazer de continente Mas eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu tô tomando a Índia Olha o tamanho da China A Índia tem mais População Mas tá bom Então, olha gente Isso 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 Não estranha Não Não, gente Não, gente Não, gente Não Que é isso aqui? Dava lá Dava lá Dava lá Eu quero colorizar, eu acho que ficou maior Que estranho Gente, isso ficou estranho O Egito vai ser maior Gente, eu achei esse mapa muito pequeno Tipo até 9, então eu só Hoje eu tenho que ter 9 Eu vou tirar a mente Eu achei esse mapa pequeno Eu achei esse mapa pequeno Gente, sério, é pequeno Agora a gente fala que eu acho pequeno Gente, essa russa ficou parecendo a Europa Gente, o Reino do Brasil foi destruído Tão fácil assim, gente Tá Porque o Reino diz aqui uma pessoa São um bilhão de pessoas Só porque esse mapa é tão pequeno Não, cadê, tá, gente Brasil Brasil Pesca Caramba, mano, tá com um teto 17, 18, 18 Tá, bora Só 10, 10 9 De novo Por hoje Tá, bora Agora eu clico aqui E vou em Brasil de novo, né Vamos ver se ele consegue Brasil Nossa São brasileiros Eu acho Egito Índia China Austrália Tá, gente Tão muitos outros mapas Gente Tão outros mapas, gente Tão outros mapas Desquisa Tão um monte de coisa Era só pra apresentar esse vídeo Então talvez ele seja muito pequeno Mas, gente Era só pra apresentar esse negócio, mas isso foi só uma boa coisa vamos ver, mas não sei se vocês não vão saber nunca mostrar aqui e, bom, teria como fazer maior né, porque literalmente é menor que um mapa literalmente é menor que um mapa no Brasil tem mais pessoas quanto ele pode ter? 10, 9, 9 e aí, quanto ele pode ter? 23, então tá bom 24, não dura 24 ué, que estranho 23, mas o reino é 24 olha, a Rússia tem 21 essa vem pera tem a raça de Sion aliás, da Rússia aqui não, o que é? não, isso tem sentido tá, né? tá, bora festas chichas, bora festas chichas do Brasil tá, tem tudo aqui, ó gente, bora pô ouro quem disse que eu não posso, né gente, bora pô pedra eu sei, pode não, sei, mas eu tô preguiça só põe no Jesus tá, a gente deve ter bastante ó gente, olha a Somália tá, gente já volta acho que talvez esse vídeo seja grande aí eu vou ver os negócios pedra gente, então o vídeo vai ficando por aqui porque acho que eu não sei bem, gente desculpa falar de vertical tem essa desculpa vai ficar vertical mas é porque eu vou te botas não 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 não